Fala pessoal, tudo certo? Gabriel Casarotti aqui, tô aqui de novo com o Daniel Menegate. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem em alta nos últimos dias. Falaremos sobre os conflitos no Oriente Médio e os impactos que eles podem ter, principalmente no agronegócio e também no nosso setor de insumos. Fica a dica que a gente já falou, a gente já gravou um vídeo sobre isso aqui no canal, quando estourou aquele primeiro conflito lá no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia. Se você não assistiu, confere lá, que ainda não acabou essa guerra, ainda não acabou esse conflito. Você pode dar uma conferida lá em como que tá e também dar uma comparada como que estava em 2022, quando nós gravamos aquele vídeo, e como que está hoje também o cenário internacional. Mas antes, sobe a vinheta. Beleza, pessoal. Como o Gabriel falou, hoje a gente vai tratar especificamente sobre os conflitos relacionados ao Oriente Médio, que é uma região ali que provavelmente todo mundo já ouviu falar e principalmente pelos motivos negativos. A gente vê muitos conflitos nessa região historicamente e principalmente nos últimos anos isso tem se intensificado muito. E hoje a gente vai tratar um pouquinho de quais são os principais insumos que essa região produz, como ela contribui para o agronegócio e também quais são os impactos de todos esses conflitos que a gente vem vendo. Legal, Danilo. Eu acho que é importante a gente comentar que ali no Oriente Médio nós temos mais de um país que está envolvido em conflitos geopolíticos. Então nós temos alguns conflitos envolvendo ali Israel, Jordânia, Líbia, Síria também. E nós temos outros conflitos que começaram a estourar novamente. Nós já tínhamos conflitos históricos também com relação ao Iêmen que eles voltaram a estar em alta recentemente. Certo, Danilo? Exato. E acho importante primeiro, antes da gente começar a falar de fato dos conflitos, explicar qual é a região do Oriente Médio. Todo mundo já ouviu o nome, com certeza. Mas do que exatamente a gente está falando? Quais são esses países? Então a região do Oriente Médio é uma região historicamente muito importante. Foi um dos primeiros, onde as primeiras civilizações humanas surgiram. E ela é hoje composta por uma série de países ali na região entre a África, a Ásia e a Europa. Então quando a gente está falando de Oriente Médio, a gente inclui países como a Arábia Saudita, Iêmen, Oman, Catar, Emirados Árabes Unidos, Israel e Síria. Então basicamente é uma região que se estende desde ali do começo do Egito até a Turquia e mais ou menos ao Irã para a leste. Então é uma região bem extensa e muito heterogênea. É muito importante quando a gente falar daqui de Oriente Médio, a gente lembrar de não generalizar o que a gente está falando e tratar tudo como uma coisa só. São regiões distintas e cada uma tem a sua importância e os seus produtos que produzem e que contribuem ali para o mundo. E quando a gente fala de produtos e Oriente Médio, eu acho que o principal componente dessa matriz vai ser o petróleo. Então quando a gente fala também nos países do Oriente Médio e nos produtos, no que eles produzem, acho que não tem como nós não tocarmos no assunto petróleo, já que eles são muito conhecidos por conta dessa commodity, por conta dessa produção e também a grande maioria da economia desses países está fundada no petróleo. Então eles dependem muito dessa commodity e o mundo inteiro depende também deles no fornecimento do petróleo. Com certeza, Gabriel. O petróleo é o principal produto que a gente associa com o Oriente Médio e um dado interessante que a gente traz aqui é que dos 10 países maiores produtores de petróleo do mundo, 5 se localizam no Oriente Médio, que são eles a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, o Irã e o Kuwait. 5 dos 10 do top 10. Porém, é importante a gente também trazer que nem todo o país do Oriente Médio é rico em petróleo. Inclusive, um que está vivendo um conflito agora e que as pessoas muitas vezes associam ao petróleo, mas que não tem, é Israel. Israel é uma região muito pobre ali em petróleo. Então, quando o seu amiguinho vier falar ali para você, fala assim, a região ali tem muito conflito por causa de petróleo, Israel está tendo coisa de petróleo. Eu falo, não, não tem nada a ver. Israel não é um país rico em petróleo. E, inclusive, tem até uma frase interessante de um ex-primeiro-ministro de Israel, que ele falou uma vez assim que toda a tribo de Israel andou pelo deserto por 40 anos para chegar em um dos únicos lugares do Oriente Médio que não tinha petróleo. Então, é uma coisa diferente para a gente ver como esses países são também heterogêneos. É, acho que também vale ressaltar, né? Que o principal foco dos conflitos lá, por mais que a gente tenha também uma questão econômica por trás, a gente não pode negar isso, mas o principal foco dos conflitos é a questão religiosa, né? A questão político-religiosa daquela região, que, como você bem disse, é muito heterogênea. A gente tem que levar isso em consideração quando a gente toca nessa ferida, toca nesse assunto. Porque lá, especificamente, é uma questão muito religiosa. Diferentemente do conflito da Rússia e da Ucrânia, que envolvia muito mais questões geopolíticas do que religiosas naquele caso. Com certeza. Bom, então, como a gente já discutiu em muitos dos nossos vídeos aqui, o petróleo e os seus derivados são vitais em qualquer tipo de produção hoje no mundo, né? E no agronegócio não é diferente. Então, a gente tem um uso muito intenso do diesel, principalmente nas operações mecanizadas. E a gente sabe que, como qualquer outra cadeia de suprimentos mundial, quando a gente tem uma alteração no preço dos combustíveis, a gente vai ter, por consequência, uma alteração no preço de todos os outros produtos, os alimentos e tudo mais. Então, isso tem uma importância direta ali, por Oriente Médio, com o petróleo. A gente já entende essa relação muito bem. Perfeito. E acho que um outro ponto que a gente pode citar também é que, quando a gente toca no assunto petróleo, a gente envolve, começa a falar também de toda uma cadeia nesse entremeio. A gente começa a falar também do gás natural, a gente começa a falar de outros combustíveis fósseis, dos seus derivados também do petróleo. E isso começa a se alastrar por toda uma série de insumos que nós consumimos. Então, é muito importante a gente detalhar que não só o petróleo é importante nessa situação, mas o petróleo é mais importante porque ele traz consigo uma série de outros, entre aspas, substitutos em combustíveis fósseis quando a gente toca nesse assunto. Com certeza. E antes da gente passar para o próximo tópico, Danilo, você tem uma lista aí dos principais países, certo? Sim. Do Oriente Médio, qual que é o principal? O principal país do Oriente Médio é a Arábia Saudita. E ela produz quanto de petróleo? Ela produz cerca de 9 milhões de barris de petróleo por dia, o que é aproximadamente 11% da produção mundial. Da produção mundial de petróleo. Então, aí a gente começa a perceber a relevância. É claro que, até então, hoje nós estamos gravando ali no comecinho de fevereiro, a Arábia Saudita não entrou tão a fundo nos principais conflitos do Oriente Médio nesse período. Que a gente está falando principalmente dos conflitos do Iêmen e também dos conflitos de Israel. Então, a Arábia Saudita ainda não entrou de cabeça nesses conflitos. No entanto, a gente percebe a relevância daquela região nesse fornecimento e como que isso pode impactar nos custos de toda uma cadeia econômica global. Sim, com certeza. Porém, o nono colocado aqui da lista, que é o Irã, ele produz cerca de 3 milhões de barris por dia. Então, nesse sentido, o Irã é um país muito estratégico, porque ele tem uma diferença também ali na vertente do Islã e, por conta disso, ele vai ter discordâncias entre os outros países também. E tanto o Irã, quanto a Arábia Saudita, quanto todos esses outros países do Oriente Médio que estão nessa lista, fazem parte da OPEP. E, por conta disso, a gente vai ter ali também discussões dentro da OPEP. E hoje a gente pode ressaltar também que alguns desses países adentraram ao BRICS, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte. Então, esses países também são chave no relacionamento com o Brasil e com as principais economias emergentes do mundo. Perfeito. E aí, quando a gente fala de OPEP, para quem talvez não saiba, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tive uma cola aqui, pessoal. Mas é importante que você ressaltou esse ponto, porque a OPEP controla a produção. E hoje nós estamos vivendo um momento de, por mais que essa guerra esteja acontecendo, os preços do petróleo estão relativamente estáveis, talvez até caindo em alguns casos, alguns dias, as cotações futuras do petróleo começam a cair. Isso por quê? Nós estamos num momento em que a demanda pelo petróleo está um pouco arrefecida. Principalmente porque a China está um pouco adormecida, principalmente nas economias industriais dela, e também nos Estados Unidos, eles estão com algumas incertezas ali com relação à atividade econômica deles. Então, isso tudo acaba precificando uma redução nos preços do petróleo mundial. O que a OPEP faz, então, quando acontece, quando eles têm essa tendência de queda na demanda pelo petróleo? Eles começam a cortar a produção. Eles começam a produzir menos, eles começam a ofertar menos petróleo no mercado, fazendo com que o preço deles suba no final das contas. Então, eles controlam tanto a produção como o preço final no final das contas. Então, eles têm esse poder na palma das mãos. Quando a gente concentra vários desses países em um só grupo, no caso do Oriente Médio, então, de novo, um conflito nessa região pode ser muito prejudicial ao fornecimento de petróleo mundial. Bom, agora que está entendida, então, a questão dos combustíveis, eu acho importante tratar de um outro insumo essencial na produção e do qual o Brasil também é muito dependente da importação. Porque o diesel, a gente importa grande parte do nosso petróleo, do nosso diesel que a gente utiliza, mas a gente também importa grande parte dos fertilizantes que a gente utiliza. Nesse sentido, a gente associou muito a nossa dependência externa dos fertilizantes e dos combustíveis também a países como Rússia, Estados Unidos, Canadá, que foram os países que estavam mais em alta quando a gente teve o conflito com a Rússia. A gente ouviu falar muito que o Brasil estava buscando trazer mais fertilizantes do Canadá para suprir essa demanda da Rússia. Porém, o Oriente Médio possui muitos países que são vitais no fornecimento de fertilizantes para o mundo. Inclusive, de novo, aqui com a nossa listinha, nós temos aqui do nosso top 10 maiores exportadores de NPK do mundo, nós temos países como Arábia Saudita, na sexta posição, o Oman, na nona posição, que também é um país do Oriente Médio, e o Catar, na décima posição. Os três juntos ali somam aproximadamente 10% do fornecimento de NPK do mundo todo. Então, a região não só é importante no fornecimento dos combustíveis, mas também nos fertilizantes. Então, isso vai ter um impacto direto aqui no fornecimento para o Brasil. Legal, e aí a gente começa também a entrar em outros países, porque antes a gente estava falando somente daqueles que estão naquela península, né, do Oriente Médio ali, efetivamente. Só que, quando a gente fala de fertilizantes, a gente tem o Egito também, que é um principal exportador de fertilizantes para o Brasil, um grande parceiro do Brasil nas exportações de fertilizantes. E ele também está, até certo ponto, envolvido nesse conflito. Ele também serve como uma rota de escape, né, por conta de uma localização estratégica que o Egito está. Então, ele também começa a sofrer com esse conflito no final das contas. Exato. O Egito, inclusive, ele é um dos países árabes, né, apesar dele não fazer parte do Oriente Médio, por definição, mas ele é um país de maioria árabe, mas ele é um dos países de maioria árabe mais amigáveis a Israel. Então, é um dos poucos países árabes que possuem relações diretas com Israel. Então, nesse sentido, o Egito é um pouco mais estável do que esses outros países que a gente tratou. Ele é muito importante, com certeza, mas, felizmente, ele tem um pouco mais de relações amigáveis e não compromete tanto esse fornecimento por conta dos conflitos de Israel, né? Isso pode vir a mudar no futuro, com mudanças de governo, mas hoje, infelizmente, a gente tem o Egito um pouco mais estável nesse sentido. Perfeito. E, de novo, quando a gente fala de fertilizantes, né, por mais que esses países, eles tenham uma relevância muito grande no fornecimento dos fertilizantes, principalmente para o Brasil, a gente não percebe um aumento tão significativo nos preços dos fertilizantes, as cotações dos fertilizantes aqui no Brasil. Isso porque, da mesma maneira como o diesel está em um momento de baixa demanda global, nós também estamos em um momento de baixa demanda por fertilizantes. Por quê? Não que nós não precisemos dos fertilizantes, dos nutrientes para as nossas plantações. No entanto, nós já tínhamos uma quantidade muito grande garantida aqui dentro do Brasil, nós já tínhamos importado uma quantidade muito grande nos dois últimos anos e agora acabou a urgência para estar puxando esses fertilizantes. Então, por enquanto, nós ainda estamos em uma situação tanto quanto confortável com relação ao fornecimento de fertilizantes e também com relação a esse conflito no Oriente Médio. A partir do momento em que nós precisássemos de mais fertilizantes, em que nós estivéssemos mais carentes dos nutrientes, aí sim nós sentiríamos na pele os efeitos desse conflito. Com certeza. E agora, só para trazer alguns números também, pessoal, de quanto essa região é relevante nesse sentido, para esse tipo de insumos, quando a gente fala de fertilizantes nitrogenados, os principais países da região que são produtores relevantes são a Arábia Saudita, o Oman e o Catar. Os três juntos somam aproximadamente 15% do fornecimento global de nitrogenados. Para potássicos, a gente tem principalmente a Jordânia e Israel. Então, Israel é um país realmente muito importante. Apesar de ser tão pequeno, se você ver aqui, vou até pedir para o pessoal colocar um mapa aqui de Israel no vídeo, Israel é um país muito pequeno, mas ele é muito rico nas reservas desses nutrientes. Então, para potássicos, Israel e Jordânia somam 10% do fornecimento global. E para falar de fosfatados, é importante falar também, de novo, de Israel sozinha, com 11%, e a Jordânia e o Líbano ali somando mais 5% combinados. Então, é uma região vital. Aqui a gente também tem o Egito, como você bem falou, 17% do fornecimento de fosfatados do mundo. Então, não é só o combustível, pessoal. A gente depende muito desses países também para toda a produção agrícola por conta disso. Perfeito. E aí, acho que um outro ponto que a gente pode citar em toda essa situação é a questão também da logística. A gente está falando do Oriente Médio somente pelo que ele produz, no entanto, a localização do Oriente Médio é muito estratégica pensando no escoamento de produtos que vêm tanto da África como da Europa também e que é uma rota muito utilizada principalmente por navios. Certo, Donil? Com certeza, essa região é, se não a mais, uma das mais estratégicas e mais importantes na logística global e foi assim por toda a história humana. A gente estudou na escola ali o quão importante foi a conquista da Constantinopla e como essa região ali colocou um entrave no transporte de alguns bens por esse trajeto. E quando a gente fala dessa região, é muito importante mencionar ali principalmente o Canal do Suez, que é ali localizado no Egito. Pedir para o pessoal colocar aqui o mapa. A gente tem o Canal do Suez. Aí tem todo o Mar Vermelho ali onde essa região transita muitos navios que a gente tem transporte de bens e também o Golfo de Adem ali com o estreito entre o Iêmen e o Djibouti, que também agora tem sido muito afetado pelos conflitos. O conflito entre Israel e Palestina despertou ali uma resistência no Iêmen que tem atacado muitos navios favoráveis às potências ocidentais que passam por essa região. Então, essa região coloca ali um entrave na logística global por conta desses navios que passam e hoje vêm sendo muito atacados ali, tendo suas cargas prejudicadas por conta disso. Então, obviamente, isso vai influenciar no transporte de todas as principais potências que passam por essa região. Perfeito. E isso influencia muito quando a gente fala de commodities, né? Que são as principais influenciadas e impactadas por essa logística danificada. principalmente porque os estreitos que você citou, Danilo, eles estão estrategicamente colocados na rota de ligação entre a China e alguns países ali do leste asiático e também a Europa. Então, eles contornam, entre aspas, eles contornam o Oriente Médio para que possam chegar na Europa e também vice-versa. Fazem o caminho contrário, da Europa para a China. E quando a gente faz esse caminho, quando a gente envolve China e Europa, a gente também impactam o mundo como um todo. Até porque esses produtos que saem desses dois continentes, né? Tanto o continente europeu como o asiático, eles utilizam aquele estreito para que possam chegar à África, para que possam dar uma volta e chegar à América em alguns casos. Então, é um local muito importante para o escoamento de produtos. Isso. E uma coisa que a gente tem visto agora por conta dessa questão é algo que parece muito antigo, mas a gente está vendo muitos navios tendo que contornar a África por baixo ali, passando pelo Cabo da Boa Esperança, que é uma coisa que parece ali da Idade Média, certo? Da época das navegações, mas isso está acontecendo de fato. E o impacto claro que a gente vai ter nisso é o aumento do frete marítimo, certo? A gente está tendo uma dificuldade em passar por caminhos mais curtos, esses navios tendo que fazer caminhos mais longos para transportar mercadoria. por consequência, o frete marítimo vem ficando mais caro no mundo todo. E acho que a gente pode recapitular, porque a gente pode ter um aumento no preço do petróleo, a gente pode ter um aumento no preço dos fertilizantes e outros insumos também. Nós podemos ter um aumento no preço do frete marítimo por conta de toda essa logística. Então, no final das contas, a gente tem ali pelo menos três fatores que vão impactar ali no preço de todos os insumos que saem desses países e também das commodities que eles exportam. Não somente falando de commodities de insumos, de defensivos, nutrientes, mas de todo o restante das commodities que eles podem exportar. Isso pode acabar encarecendo ali todos esses produtos que saem de lá. E isso pode, é claro, influenciar o mundo inteiro. Ainda não influenciou, porque a gente está num momento muito confortável aqui no Brasil, falando especificamente de petróleo, falando especificamente de insumos. No entanto, outras partes do mundo já começam a sentir os impactos dessa crise. Exato. Então, acho importante a gente ficar atento. A gente vive um tempo hoje de grandes oscilações de mercado, principalmente nos insumos agrícolas. A gente viu o que a gente teve nos últimos dois anos. 2023 foi um pouco mais estável nesse sentido. Mas é importante não descartar a possibilidade de a gente viver uma nova crise de abastecimento em alguns desses produtos. E estar sempre preparado para isso. Até porque a gente lembra de como foi drástico a reação do mercado com relação ao conflito no leste europeu. É claro que ali a gente estava num período muito mais delicado, voltando de uma recessão econômica muito forte. Nós estávamos ali num momento bem peculiar, vamos dizer assim. E acabou estourando aquela crise entre a Rússia e a Ucrânia. Não se compara em certos pontos a essa crise que a gente vem citando aqui agora. No entanto, fica ali, gato escaldado tem medo de água fria. Então a gente tem que ficar ligado nesse movimento do mercado para aqueles lados também. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa análise sobre o Oriente Médio e o impacto disso nos insumos agrícolas. Se vocês gostaram desse conteúdo um pouco mais voltado para a geopolítica, trazendo algumas informações também mais atuais, deixem nos comentários também sugestões de outros temas que podem influenciar nesses tópicos que a gente discute aqui sempre. E não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal do PCE de Projetos para receber ali as novas atualizações do mercado de insumos e do setor escuroenergético como um todo. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.